E aí galera, se liga o que chegou pra nós aí ó, a última peça que faltava pra ligar o carro, certo? É o famoso escapamento 4 em 1. Agora eu vou abrir ele aqui e vou mostrar pra vocês o jeito que é, certo? Aí ó, agora o Gabriel vai abrir aí pra nós, filho. Olha aí Gabriel, gosta de carro pra rebaixar também? Muita pouca. Aí ó, não, não, abre só o plástico aí, por enquanto pode deixar o estilete aí, vai abrindo só o plástico. Aí depois o papai abre o resto das coisas. Aí o Gabriel tá abrindo aí ó. Em breve vai ter um canal do Gabriel também, então as crianças aqui seguem aí o canal Offcare, em breve a gente vai fazer um canal pra ele de games, né Gabriel? Deixa eu ajudar ele aqui. Vai puxando, vai puxando, vai puxando. E aí, mãe. Não é tá, não é tá ansioso pra ver isso aqui, principalmente o Renatinho. Renatinho, tô doidinho pra ver que cor que é a manta, o jeito que é o escapamento, o jeito eu já sabe, né? Mas ele queria ver mais a cor da manta. Tá acabando de tirar aqui, deixa cortar aqui. Vai puxando. É, agora vou, vou acabar de abrir aqui, pra ver mais volta. Aí galera ó, vai vendo, o brabo. ó, o berrante. Ó isso aí. Top demais hein mano, olha aqui. Top demais. Agora é só montar no carro e ligar ele. Olha, vocês vai vendo. Vocês vai vendo. Que top vai ficar o barulho. No começo quando a gente ligar ele vai ficar muito brulhento porque a gente vai ficar muito brulhento porque a gente vai ter que ligar ainda o escapamento e o escapamento liga em outro lugar. Porque tem que soldar, cortar. Mas, olha pra você ver. Lindo demais. Agora vocês. Agora vocês vai vendo aí, montar. Amanhã. Galera ó, agora montagem dos bicos. Ó, vai vendo aí pra ficar. Tudo limpinho. Limpinho mais a merda. Montagem dos bicos ali. Fazer ligação. Assim que ligar nós vai começar a colocar o escapamento. Mostra aqui. Mostra aqui. Mostra aqui. E o resto. É o brabo, ó. Esse é o brabo. É. Vai ver na hora que ligar esse trem aí. É, vai chacoalhar a casa inteira dos vizinhos aqui. Só colocou tudo. Lá vai. Lá vai. Lá vai. Tá quase. Tá quase. Tomou um vinte de rio. Tá doido aí. Lá vai. Tá aí, grame. Lá vai. Põe uma aguinha aqui. Um olhinho. Deixar o trem filé. O filtro já tá, já tá trocado. Agora acabar de montar aí, né? Agora vamos colocar aquelas velinhas de responsa. Velinha de irídio, ó. Será que o trem ficou bom? Capaz, né? Colocar ali agora. Iridium. 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 É assim, jovem. Tirar as velas da DT200 resistivo. Resistiu pra caralho. Quase cinco anos. Aí, ó. Vem a linha de resistiva. Grau nove. Pra caralho é bom. Grau nove, grau oito. Muito bom. Agora já era. Vai ver. Ó, vamos ver o que que dá, né? O centro dele foi tão bom que a primeira partida vai pegar. Meu Deus que deu. Iuuu. Vai ver aí. Que legal. Que legal mesmo. Não é pra um vermelhinho aqui. Vai ficar filés. Não é ou não é? Não é? Esse farolzinho aí de onde tá lento também. Tá ali. Só passar uma colinha aqui. Tá... Tá vazando pra dentro. Passar uma colinha. Fica filé de novo, rapaz. Um jacaré, esse? Hã? Um jacaré. É, mas não confiável não, viu? Só assim. Só passar ele ali. E aí, ó. É que é bom de jacaré. É que é bom de jacaré. E aí, galera. Esse culpamento aqui também é um rosto de entrar, mas vamos ver o que que é que faz. Esse, esse, esse macaco aqui, ó. Tá bem ruimzinho. É, levanta e tomba pra frente. Também põe o jacaré. Ele derroça esse lado. Ele passa ele ali. É que o outro lado tá no pneu. É. O jacaré é esse. Onde a gente põe pra não amassar a caixa de coisa aqui? Olha, a longarina. Vai dar uma olhada aqui no inferno aqui, né, Javor? Agora colocando a sonda. Essa sonda aqui vai ser original do carro. E depois nós vamos ver se quando a gente emendar o escapamento, se faz outro furo pra colocar outra sonda pro hallmeter. Aí fica tudo beleza. Porque aí não dá interferência. É ou, né, Renatinho? Com a ponta na ilha aqui, que não tem minha cara, né? Agora começa. Ó, apareceu, bichão. O barco não passa por fim. Então, agora apareceu, bichão. Viveu. É. Sente o drama do aspiradão. Pó vindo 2.0. Brincando. 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 Mas ficou top, hein? Olha pra cê ver. Cê é louco, mano. Não. Só com esse escapamento desse jeito aí, os caras vão falar assim, bicho, esse trem é brabo demais. Só por causa do escapamento do coletor. Olha pra cê ver. Mano do céu. Olha que projeto ousado, velho. Top demais. Tem 500 caras, vai só descapar mesmo. Aí, ó. Só descapar mesmo. É, vai. 500. Projetinho aí, ó. Vai, garage project. Não dá ordem. Aí, ó. Firmeza. Depois eu vou deixar o contato do Renatinho aí nas descrições. Instagram. Facebook. Aparece o serviço pra mim. Eu não gosto de baralho. Vai aparecer. Se Deus quiser vai aparecer muito. Não gosto não. Pera. 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 Ficou lindo, velho. Vai pra cê ver. Os fios, os piarada que tinha aqui ó. Acabou. Tá tudo fiz sem pai aqui agora. 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 Tá na hora. Agora é só acabar de apertar ali. Pôr o cabo de vela. O restante das coisas. E ligar o bichão. Né. Tem que ligar o bichão, velho. Cê até é louco. E aí, moção. Tá milf. Vai fazer um bujão, hein. Tá no cotor do índio. Tá no cotor do índio. Cê tá doido. Aí, galera. Agora é deixa o tempo chão mesmo. Vai pra cê ver, ó. O cara tem que trabalhar até mais ajoelhado. Porque o treino fica baixo, hein. Ó isso aí. Cê é louco. Se não a coluna velha vai pro saco. Fala aí. Mostra lá, gente. Ficou o escape lá por baixo. Vai vendo o escape. Aí ali. Tá doido do chão. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Mas, vixe. Tá bem embaixo. Aqui nós temos que dar uma carga no compreensor. Pra encher o cilindro ali pra levantar. Mas ficou baixo, hein. Olha isso aqui. Cê é louco. Tchau. 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 Tchau.